Parliere Beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de... Bom, né? Bom, né? No vídeo de hoje, gente linda, a gente vai se equipar, porque, bom, primeiramente o Delete veio outro dia falar com a gente para marcar uma reunião da bigode e mandou a gente tomar cuidado, depois a Nogal é atacada, agora a gente é atacado aqui pelo Vingador, pela CNT, eu tô fraco, vamos combinar que eu tô fraco, tô com a armadura aqui, não tenho mais, não tenho mais minhas poções, não tenho massa dourada, não tenho massa do Nolte, não tenho nada, não tenho totem, tenho um totem só. Então eu tô cogitando hoje em dar uma equipada aqui no Mano La Jota e vendo o que vai dar, né? Mas antes, mas aí, foca, mano, como tá sendo sua semana, você tá bem, cara? Como você tá? Ah, cara, eu trabalhei demais, agora eu tô muito entediado aqui, tô sem nada pra fazer, velho. Cara, eu te entendo, eu também tô cheio de coisa da escola pra fazer e eu literalmente tô super cansado. Mas tu sabe alguma coisa que pode, sei lá, terminar com esse tédio aí, mano? Cara, eu tenho a resposta perfeita pra você. Foca, pega seu celular aí. Tá, tá na mão ele já. Tá, seguinte, eu vou te mostrar o melhor jogo de todos. Seja bem-vindo ao Stand Off 2. Stand Off 2 é um jogo para celular no qual você pode competir com seus amigos para serem os melhores, tendo vários modos de jogo, como treinamento, competitivo, aliados, desarmar, ataque, mata-mata em equipe, corrida armamentista e arcade. E sem falar desses skins, né? Ai, ai, quem é que não ama skin? O jogo é repleto de mapas legais e uma comunidade incrivelmente grande. Mano, que jogo top, velho. Mas como eu baixo isso daí? Cara, seguinte, Foca, desce aqui na descrição que vai ter o link pra você baixar em qualquer plataforma. Então se você quer se divertir, faça igual eu e o Foca. Baixa o Stand Off 2, link na descrição. Cara, passa lá embaixo da Mano na Jota. Enfim, antes de começar o vídeo, começar as coisas, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei no vídeo. Inscreve no canal que é muito importante. E se a gente pegar nesse vídeo aqui 30 mil gosteis e 3 mil inscritos ainda hoje, Mano na Jota vai fazer uma maratona do Top Craft com dois vídeos por dia durante uma semana. Ele teve duas vezes que a gente chegou muito perto da meta e faltou só um pouquinho. Então faz questão aí de ajudar o Mano na Jota deixando o gostei e mandando o canal para alguém se inscrever, fechou? Enfim, eu conversei com o Dan, é interessante. Eu vou mostrar para vocês, mas é mais legal mostrar do que falar. Então tem que dar Rick. Opa, Dan, bom? Opa, e aí, LG, tudo bom se você? Eu tô só com você. Peraí, a, 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 espirrei aqui. Enfim, e aí, Mano, como você tá? Você tá bem? Tô bem, tô bem. E com você aí? É hora de entrar? Ainda não, ainda não, eu vim aqui para tratar de negócios, vim tratar de negócios. Eu lembro que você comentou comigo que você estava vendendo aquele primeiro andar ali para mim, né? E o valor era, era quanto diamante mesmo? É, 13 diamantes. 13 diamantes? É, então eu consegui juntar grana aqui, eu tô pensando que eu quero muito comprar aqui. Você tá vendendo agora já? Já, já, tá reservado para você aqui, tava só te esperando. Ah, que ótimo, então é 13 diamantes, eu pago e é meu, né? Isso, você pode trocar o vidro desse lado aqui, ó, a parte de dentro. Desse de dentro aqui eu posso, tá? É, isso, daí eu de fora não, porque senão vai ficar muito estranho na construção. Não, concordo, concordo. Então, aqui ó, 13 diamantes, o chão eu posso também? Ótimo, pode trocar o chão também, como você quiser. Tá, então tipo, tudo que tá aqui dentro, exceto essa parede que dá para fora, eu posso mudar o que eu quiser. Exatamente, exatamente. Cara, fechou então. Você vai botar com vitrine e tal, você que sabe. Beleza, beleza, então já vou mudar a placa aqui, LG. Isso aí. Agora que eu resolvi esse assunto da loja que eu já queria comprar ela, vou até dar moeda aqui na loja dos outros para aprender, né? É, eu queria fazer o seguinte, eu queria ver para fazer o sorteio. É, eu não sei se tá ligado, mas ontem deu todas as barras necessárias para conseguir fazer o sorteio da nederita lá. Ah, é? Que beleza, mano. Deixa eu ver se vendeu mais alguma. Aqui ó, deu uma olhada, não vendeu mais nenhuma, só que ó, cara, já deu todas, que eu tenho nove, cadê? Eu já tenho nove barras de nederita, então já dá para fazer o sorteio, cara. O que tu acha a gente fazer? Ah, eu, cara, eu tenho um lugar perfeito para fazer, porque o Elcor também quer fazer. E eu vou montar uma máquina só, a gente faz os dois sorteios juntos, já reuni a galera, tudo por uma coisa só. Vamos, 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 vamos. Então, que tal depois de amanhã, tá bom para você? Tá ótimo, eu vou montar a máquina e deixo lá já, com uma placa avisando que vai ser o sorteio e tal, a gente avisa a galera toda e aí já. Tá, a máquina já tá funcionando ou não? Eu já sei como fazer, mas eu ainda não montei lá porque não sabia quanto tempo ia demorar. Tá, não, beleza, beleza, beleza. Então, então fechou, a gente se vê então daqui um dia e meio. E sobre as aulas de PVP, você treinou aquilo lá que eu te ensinei? Ah, eu tô treinando, depois eu tenho que te mostrar o que que eu bolei lá para treinar, velho, você vai gostar. Medo, 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 tá, tá. Depois eu vou lá. Tá, então, então é isso, Dan. Mais tarde eu falo com você, começo a construir minha loja, vou te dar umas novidades e, aliás, você tem interesse em comprar esse terreno aqui? Ah, você quer vender o do coelhinho? Depende quanto for pagar, se for pagar muito bem eu quero, senão não. Ah, então, a gente já fez todo o projeto aqui da praça sem pegar isso à parte aqui. Eu não sei, eu teria que ver quantos blocos tem aqui. É dez por dez, não é? Não lembro, mas eu acho que seis blocos de diamante, que era três, três. É seis blocos de diamante. Ah, mas é cinco, mano. Mas tem área a mais do que tá aqui. Ah, bom. Não é a sua área. É parte daqui, por exemplo. É, eu tenho parte da frente e dos lados que eu não usei. Então, quanto você vai querer por esse... Ah, mano, é um terreno bom, literalmente na frente da praça, na frente do jornal, do lado do gabinete. É um terreno que, querendo ou não ser alguém como, tipo, seu inimigo Bruninho, comprar e levantar um prédio e vai tampar seu shopping. É um terreno interessante, eu acho. É... Então, quanto é que você vai querer por isso aí? Ah, não sei, dá pra você ouvir sua oferta, depois ouvir das outras pessoas, ver como que flui o negócio, sabe? Ah, entendi. Você vai meio que fazer um layout disso aqui? Basicamente. Você quer dar a primeira oferta? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos... Eu te ofereço doze blocos, é o dobro. Tá bom, tá bom. Eu vou ouvir a oferta das outras pessoas, se alguém tá disposto a cobrir, eu te retorno então, pode ser? Pode ser, pode ser então. Outra pergunta, você vai vender o ferro? Como é que você vai fazer? Você vai continuar vendendo ferro? Eu tenho meu cabelo. Se você comprar o terreno, daí eu paro de vender ferro. Que eu não sei se você tá ligado, mas abre esse baú aqui ó, acabei de descobrir. Significa que eu muito provavelmente vendi. Deixa eu ver. Uh, 20 diamantinho? Ah, assim que eu gosto. Isso aí, você tá me zoando, não. Isso aí, você deve ser peça. Tô não, aqui ó, 18 aqui ó. Hum, interessante. Rapaz, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma oferta irresistível. Hã, hã. Treze blocos de diamante. Vou pensar, vou pensar, vou continuar pensando, mas é uma oferta muito boa. Mas não vou decidir agora, não vou ser precipitado. Hum, tá bom, tá bom, então tá. Ah, agora vai ser bem breve. Ô, 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 ô. Comprar um carro? Comprar carro, mas já encomendei contigo minha moto, não chegou ainda. Pra gente, encomendou? Isso, esqueceu que você me conseguiu uma moto? Calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu ver se tá nas minhas anotações aqui, calma aí. É, o cara nem anotou meu pedido. Eu tô pedindo, pedindo Deus do início. É que eu não tinha o livro de anotação ainda. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Dan, você quer o quê? Motos. Eu tinha te falado, ah, motoqueiro e tal. Ah, eu tinha umas motos e não ia. Cara, quanto que eu cobrei de você? A gente não viu o preço, porque na verdade eu ia fazer um trabalho pra ti ali na concessionária. E aí ficou meio que em aberto e tal. Então vai fazer o seguinte, cara, vamos ver esse trabalho na concessionária e moto de graça. Eu vou desenrolar essa moto essa semana, tá bom? Comi desculpa aí pelo atraso e pela falta de profissionalismo. Vou de anotar aqui no livro, peça desculpas, tá bom? De boa, de boa, de boa. E aí a gente tem aquele espacinho ali que eu vou precisar pro sistema. Vai ficar bem top. Eu e a Sam vai decorar essa semana ainda. A gente tava só esperando umas coisinhas, que a gente pediu a ideia dos inscritos pra fazer decoração. Daí a galera mandou, agora só falta eu e a Sam juntar os itens e decorar do jeito que o pessoal mandou, tá ligado? Ah, entendi. É, eu sabia que você ia atrasar porque você andou meio preso, né, umas paradas assim. Ah, eu tava indo feras na cadeia, né? Tô ligado, tô ligado. Então tá beleza, combinado então, mano. Então é isso. Tchau, Dan. Falou, mano. Até mais. Tá, esse bagulho do Dan foi interessante. Pelo menos agora a gente tem alguns diamantes, né? Na real, deixa eu guardar isso daqui. Eu também preciso muito organizar os meus diamantes, né? Tá, eu preciso organizar muitas coisas que tá muito bagunçada aqui. Tá, tudo bem, por causa que é o seguinte. Eu tô ligado que aqui no cofre da Irmandade eu coloquei um pack de maçã e a gente tem que transformar mais um pack de maçã em maçã dourada ainda hoje. Essa tesoura, por enquanto, eu vou guardar que eu não vou usar. E pronto, por enquanto, deixa assim. Vou levar essas carninhas aqui também porque é bom. Essa armadura de cavalo eu não vou usar, então eu vou guardar aqui. Tá, eu tenho essas quatro sugar box aqui pra limpar e mais essas daqui, mas depois eu dou uma limpada nessas. Porque agora, na real, eu precisava falar com foco, então eu vou tentar mandar uma mensagem pra ele pra ver se ele consegue entrar no servidor. Quase que eu tenho que falar pra ele sobre esse bagulho aqui que rolou do vingador. Deixa eu pegar o que é meu aqui de volta, tipo, minha espada, minha pá, essas coisas aqui, minha cama que sempre tem que estar comigo e esses foguetinhos. Tá, o resto eu posso pegar tudo aqui, ó. E deixar tudo aqui que é tudo coisa pra decorar nossa casinha, então depois ele decora. Então, enquanto o Foca não entra eu vou arrumar meus itens, gente. Pera aí que eu vou arrumar tudo, eu vou arrumar tudo. Tá, gente, tô chegando aqui da delegacia pra falar com o Foca, vamos ver se ele tá aqui. Ai, tá com um buraco ali, vamos por aqui, ó. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Ô, Foca, volta ali, volta ali, filho de condicionada não. Gente, foi de primeira, tá bom, gente? Não foi nada combinado. Vem, Foca, vem. Ó, 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 ó. De primeira, de primeira. De primeira, de primeira, de primeira. De primeira, de primeira, de primeira. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. Ó, o que que tu tá vendo aqui, velho? Pera, pera, me espirrar. Oi, Foca, tudo bom? Caramba, esse espio tá diferenciado, velho. Gostei, mano. Obrigado, obrigado, obrigado. Ô, Foca, pode não tapar a sua cabeça? Ah, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Agora, agora, pera aí. Ô, Foca, é o seguinte, eu vim aqui pra falar um assunto sério. Eu preciso até ir numa sala de reunião pra conversar. É, vem na minha sala aqui, que não tá pronto. Inclusive, a gente não tem mais nem cadeira. Tá começando a decorar aqui, tá? É, exato, tá começando. Evolução, evolução, pô. Em breve vai ter tudo aí. Tá bom. Aqui, sala de reunião? É, eu vou dizer a última vez, né? Mas tá. É, então roubaram minha cadeira. Justo. É, Foca, mano. Eu tava decorando a Vila Irmandade, não sei se você ficou sabendo do assunto, mas eu tava lá de boa decorando a Vila Irmandade, dando uma reforminha. Quando, de repente, eu saí pra vir na cidade falar com Alquinho e quando eu voltei... Aham. Quê? Tudo isso dentro da minha casa. De novo, velho? Botaram dentro da minha casa essa cabeça do Vingador. Mano, meteu dinamite dentro da tua casa? Sim. Quê? Como assim, o cara já... Peraí, não era esse Vingador que era o em prol do povo, que não sei o quê? Mano, agora ele tá querendo explodir casas? What? É, então, pra ser sincero, mano, a única pessoa que fez isso comigo até agora tem sido o Coelho Dourado. Então, eu acho... Na real, eu tô até suspeitando, tipo, de ser alguma coisa entre os dois. Tipo, ele tá unido, um tá fingindo ser o outro. Ou, sei lá, tipo, sabe? Eu não sei. Cara, que estranho, velho. Pior que o Coelho Dourado, tipo, eu tô percebendo que ele tá dando uma parada. Sei lá, velho, tá... As atividades dele não tá tão frequentes como era antes, entendeu? É, e daí começa o Invasor, tipo, será que eles são a mesma pessoa? Ih, ah, não. Ah, não, seria... Meu Deus, gente. É bom que eu ia prender só um, né? Mais fácil, né? Se você fosse a mesma pessoa, seria mais fácil. O ruim é que sua fama de prender não tá bom, então não sei se ia conseguir. Não, qual foi? Eu resolvi... Inclusive, eu resolvi um caso desse cara recentemente, mano. Ah, é? Que, basicamente, ele sequestrou os discos da Chewie, velho, da balada. Então, eu fui lá e recuperei. Então, ó, minha fama de recuperar, pelo menos, itens roubados tá boa. Ah, faz sentido. Ah, tu quer TNT, velho? Qual foi? Deixa pra mim. É problema do crime, velho. Quero abrir processo, coquinho, velho. Ah, tu quer abrir... Hum, interessante. Ô, mas peraí, pra te abrir processo, tu precisa de uma identidade, não é mesmo? Ué, que história que é essa? Ah, tu não tá sabendo, meu querido. Agora, na cidade de Top City, só vai ser permitida a entrada com pessoas com identidade. Porque não sei se tu percebeu, tá muita gente vindo de fora pra ir pra cidade. Não sei quem é quem, quem é... Então, basicamente, eu vou obrigar as pessoas a usarem identidade, mano. Porque não tá dando, entendeu? Tá, você tem alguma pra me mostrar, pra ver como que é? Tenho. Peraí, eu vou ver se eu tenho a tua foto no pendrive da prefeitura. Não, eu que vou escolher a minha foto, tá louco? Não, não, não. Peraí, peraí. Tá, 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 bom. Eu só vou ver se tem o registro, tá ligado? Se tem teu nome... Não, mas deixa eu ver a sua identidade pra ver como que funciona. Deixa eu ver a sua identidade. A minha? Tá, peraí, peraí. Peraí, que eu vou pegar a minha ainda. Tá, vamos lá, vamos lá. Eu quero ver, ué. O cara quer fazer a minha identidade, escolher a minha foto, o bagulho. Eu nem sei o que... Ah, velho. Não, a gente pode tirar a tua foto, mas os negócios e tudo mais... Os dados ao céu, né? Isso, exatamente. Já tá lá na prefeitura. Bora aqui no gabinete rapidão, pra mim usar a bigorna aqui. Pra mim pegar a minha identidade, mano, que eu ainda não tirei a minha. Ah, não, relaxa, relaxa. Ô, Foca, sabia que eu aprendi a fazer furacão e terremoto na cidade? Ué, como assim? Tá girando tudo, Foca, tá girando tudo. Que isso, velho? Tá girando tudo, Foca. Ah, socorro, velho. Para, para. Nossa, velho. Que que tá fazendo, velho? Quase me matou, mano. Gente, vocês tão vendo como o Foca é um fingido, um atornado? Por causa que a parte do mapa que eu girei é essa daqui. A gente tá nessa daqui. Ninguém viu nada. Mano, o Foca é um fingido, o Foca é um fingido. Ninguém viu nada. Ô, mas eu fui um bom ator, velho. Fui um bom ator, gritei. Foi mais ou menos, mais ou menos. Deixa eu ver a identidade aí, deixa eu ver esse bagulho. Deixa eu pegar, eu deixei aqui no baú da prefeitura. Se liga na minha identidade, moleque. Olha aí, mano. Olha aí a minha fotinha, que bonita, mano. Pera, deixa eu ver esse aqui. Olha aí, ó. Vê se não é top, mano. E esses números aqui, mano? De onde você chama esses números? Deixa eu ver esses números aqui. Que número? Ah, esse daí é que os meus olhos são pretos ali, ó. Não tá vendo? A minha base de corpo é Steve e os números ali é o número da minha identidade, pô. Entendeu? Achei legal que tá escrito em inglês a identidade dele, né? Mas tá. Não, porque é top city. Tá escrito, por exemplo, top cidade. É top city. Verdade. O que que é esse negócio aqui, esses números aqui de musiquinha? Ah, é, mano. Se tu pegar teu celular e apontar pra cá, mano, vai abrir a minha música favorita. Qual que é? Canta aí, canta aí. Canta aí. Ai, aquela lá. Para, eu sei que eu canto ruim, mas pera, eu não fiz nada. É, mas a foto, tipo, eu posso usar foto de anime? Porque eu uso foto de anime nas coisas, eu não uso foto da minha cara, não. Não, não. Pra identidade, tem que saber que é tu, pô. Como é que vai usar uma foto de anime e eu não vou saber que é tu, velho? A identidade é tua. Mas eu uso foto de anime no Instagram, no... Não, mas tu usa na identidade, por acaso? Tu usa na carteira de motorista, por acaso, foto de anime? Então, exatamente, por isso mesmo. Tu não usa. Tem que tirar foto de anime mesmo, ó. É, tem que ser foto tua, tem que tirar uma foto tua lá na delegacia. Ah, mano, é rapidão, nem vai doer, velho. Relaxa, relaxa. Eu tenho uma foto minha, vou te encaminhar, vê se pode. Ah, beleza, beleza, manda aí. Então, Foca, eu tenho essas duas fotos aqui, ó. Essa aqui é a minha nas nuvens, no espaço. E aí embaixo que é bem da hora que eu com roupa de dragão. Eu gosto muito de dragão. Caraca, olha só, velho. Faz isso em alguma delas? Ficou charmoso. Ah, então, mano, infelizmente não pode, velho. Porque senão vai dar problema pra mim, velho. Entendeu? É que... É que... Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar a tua identidade agora, com a tua foto, tirando a foto agora. Tá. E depois a gente pode fazer um negocinho. Aí eu tiro uma segunda via pra ti, entendeu? Fazer uma segunda via. Tirei, tirei, tirei. Tirei, tirei. Não, não, peraí. Não é aqui não, não. Aqui não, vem aqui. Tem que ser lá na delegacia, vem aí. Não, relaxa. Moda com as fotos de luxo aqui nas fotos. É, luxo. Aqui, ó. Fica na frente dessa parede branca aqui, ó. Pra mim tirar uma foto. Isso, isso. Olha só vira, vira. Aí, ó, moleque bonito. Caraca. Beleza, ó. Beleza, pronto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tirei a foto, rapidão. Ó, tá no celular, mano. Eu não consigo te mostrar porque esse celular aqui... Ele é celular de botão ainda, tá ligado? Meu celular! Foi pra trás da mesa. Aí eu peguei. Meu Deus! É que é celular de botão ainda, tá ligado? Eu não posso te mostrar. Mas tá, eu já mandei pro... Pro pendrive, pelo... Bluetooth. E já tá aqui dentro, ó. Tá. Já tá no sistema. Ó, o Bluetooth 5.1 aí, ó. É, né? Gostou? Nova tecnologia. E aí, ó. Já coloquei o papel aqui dentro. E aí, só falta apertar o botão. Pera aí. Ó, tu quer fazer as honras de apertar o botão aí? Tá bom. Tá, pode abrir no meio, ó. Ali no meio. Tá meio escondido o botão. Aí no meio, no meio. Isso, olha lá, ó. Olha lá, gente. Olha só, mano. Mano. Olha só, mano. Eu... Eu nem tava de boca aberta na foto. Isso é fraude. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não... Meu Deus. Manipulado. Manipulado. Eu acho que tu piscou ele. Como que eu pisquei? Meu olho tá igual, ó. A minha boca. Eu nem tenho boca. Meu boneco não tem boca. Eu não tenho boca. Não, tu tem boca sim. Só que isso aqui tá disfarçado aí, velho. Eu... É, 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 é. Infelizmente, vamos ter que trocar, velho. Vamos ter que trocar. Mano, vou aqui, ó. Eu quero fazer um protesto aqui e falar que isso aqui tá manipulado aqui. Primeiro. Não. Minha base, da minha skin aqui, ó. É a Alex. Meu braço é fininho. Segundo. Eu não tenho boca, não. Vocês fizeram isso. Não, tem boca sim, velho. Olha lá, tá ali, o dentinho ali, ó. Tá vendo? É o seguinte, mano. Eu sou a identidade com duas condições. Ou, uma, tira uma foto decente, ou duas, uma foto de anime. Pode ficar com essa aí, arruma aí. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Você não bota aqui não. Tchau, tchau. Não adianta. Eu vou deixar lá tua casa. Não vou usar, não vou usar. Infelizmente. Bom, você fica usando até a próxima, até a segunda via sair, pô. Perdi já. Pode fazer a segunda via. Tchau, tchau. Ah, não. Faz respeito aí, Foca. Tá. E agora a nossa parte do nosso tema de proteção que falta é a gente fazer maçã dourada. Então eu vim aqui pra casa depois de falar com o Foca e tudo mais lá. Fiz alguns foguetes extra que eu tava sem. Agora tenho bastante foguete. Só botava papel já que eu já tinha pólvora. Então vamos lá pro Nether pra pegar ouro, formar um pouco de ouro pra fazer essa maçã dourada. Por sinal, faz muito tempo que eu não vou na minha farm de ouro. Cara, veio um creeper comigo. Eita, aumentaram a entrada? O problema é que faz tanto tempo que eu não vou na farm de ouro que eu não lembro se é pra esse lado ou pra outro. Mas vamos por aqui e vamos torcer pra que seja. É, eu acho que era pro outro lado. Fizeram um separador de itens na minha farm de ouro. Tá. Bom, a parte boa é que eu preciso de bastante ouro, então ficando assim vai ser mais fácil de farmar, pelo menos. Ou talvez já tenha tudo, né? Vamos ver. Não, na real já vai dar aqui, ó. Prontinho. Um pack de maçã dourada. Então, obrigado a pessoa que fez um separador de itens na minha farm de ouro. Tamo junto. Vamos pra casa. Bom, eu aproveitei e reparei minha light agora que tem as maçãs. E tá chovendo, então vamos pra cidade que é mais rápido agora. Agora a gente pousa aqui no parque. Vou pegar mais um totem aqui pra eu ter dois totem só. É, eu parei de usar a textura do totem, gente, só pra avisar mesmo. Porque a textura do totem era uma textura 3D. Aí quando eu usava ela, eu não conseguia usar aquela textura de ver o telefone da galera e tudo mais. Então, eu vou ver alguma outra textura pra colocar no meu totem, tá? Então, se alguém tiver alguma ideia, pode mandar pra mim nas redes sociais, tá bom? Enfim, agora que eu tenho os dois totem, só resta mais um passo pra mim. E eu ia fazer esse último passo lá em casa, só que se eu não me engano, dá pra fazer com um house aqui, olha. Ué, mas cadê o preço? Qualquer bebida, 3 doses por um dia, mano. Eu vou querer a poção de invisibilidade, força e resistência ao fogo. Mas tem nether wart aqui pra fazer essa poção? Ou não? Deixa eu ver, porque se não tiver estoque aqui eu não vou pagar pra não usar, né? Vamos ver. Ah, tá funcionando sim. Tá. Tá, então a minha primeira poção vai ser de força. A força vem pra cá daí, será? Força. E daí a glowstone aumenta o tempo, né? Daí aqui vai fazer ser força 2. E daí se der pra aumentar o tempo da força 2, seria bom, né? Então coloca um desse daqui depois. Vamos ver. Tá, eu vou pagar aqui, né? Deixa eu já pegar aqui o baú pra pagar então. Tá, não dá pra colocar redstone. Então deixa eu devolver a redstone dele aqui, ó. Tá bom. Temos aqui 3 poções de força. Bota o nether wart, tá bom? Creme de magma e redstone pra aumentar o tempo. Creme de magma e redstone. Aí vai ficar uma poção de resistência ao fogo com 8 minutos. Ótimo. Então vou pegar mais um diamante pra pagar ela aqui já. Tá, e por último, mas não menos importante, eu vou querer uma poção de regeneração, que é com lágrima de ghast. É muito boa pra PVP e tudo mais. Na real, peraí. Ele me dá 2 segundos, 4 segundos de regeneração 2, 5. Eu acho que invisibilidade é melhor. Peraí, de fraqueza. Vou fazer de fraqueza? Não, eu vou fazer realmente de regeneração. Aqui. Esse aqui veio? Veio. Aqui. Ah, regeneração não tem, vou ter que fazer em casa. Então, fazer de fraqueza. Espera, calma aí, calma aí. Eu vou ver se eu tenho uma lágrima de ghast em casa. Pronto, peguei uma, então só vai dar pra fazer uma vez a poção de regeneração. Então tem que dar certo aí primeiro. E dar uma redstone pra aumentar o tempo dela. Bom, eu vou pagar essa poção aqui mesmo assim, por mais que eu tenha dado o ingrediente fundamental dela. E depois eu falo com o House como que funciona. Aí a poção de fraqueza, no caso, ela é a mesma coisa que essa aqui, só que sem... Não, ela é só colocar o frasco de água com o negócio de aranha, entendeu? Ela vai direto assim. Aqui ó, vai direto. Deve mais uma redstone pra aumentar o tempo dela e pronto. Bom, por enquanto eu vou guardar essa cabeça aqui do Vingador Mascarado, junto com essas TNTs. E eu vou guardar essa shulker box aqui que eu não tô usando. Olha esse trovão. Ah, vai faltar uma pólvora aqui nessa. Espera aí. Aí, foi. Essa aqui tem que ser atacada, não vou tocar a fraqueza em mim mesmo. Pronto, e dei uma arrumadinha no inventário. Agora para as situações de combate, ó. A gente tem armadura completa. Temos o escudo aqui das suas ambigodes. Nossa, nossa espada. Nossos mag youtubers. Dava também pra eu fazer sabe o que, galera? Fazer porção de invisibilidade depois, caso eu queira ficar invisível com tudo que eu tenho aqui, né? Tenho luneta, dois totens, fraqueza pra atacar no inimigo, regeneração pra mim, existência ao fogo e força. Cara, eu acho que eu tô forte agora. Tá com caixa por aqui, eu queria aproveitar e fazer um restock dos foguetes. Tá, agora eu me considero forte. Agora não tem como alguém me derrotar, eu acredito. Agora eu acho que eu tô bom. Então agora, ó. Ô, o que é dourado, o Vingador Macarado, esses bagulhinhos, ó. Pó vim agora. Vem de graça agora. Pó vim. Enfim, galera. Esse vídeo aqui foi um vídeo um pouco mais relax, né? Um pouco menos RP. Tipo, tem um motivo de RP por trás, mas eu... Foi um vídeo mais do... Dando, dando mais geral aqui na cidade, minhas coisas. Eu recuperando meus itens, melhorando. Por causa que eu acho que seria um vídeo legal de trazer, mostrando meu dia a dia. Enfim, espero que você goste do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã com um vídeo super legal. O vídeo amanhã é da hora, hein? Confia. Enfim, é isso. É nóis. Espero que você goste do vídeo. Falou e oba. La JPP. segundo vídeo... Vou fazer você.